e aí turma ali ó o sol também banho secando os cabelos e a carne tá cozinhando e a plantinha tá ali porque ela tirei do vaso troquei ela de lugar a plantinha pra mudar né vamos que vamos eu tô fazendo os dólar meio picado aleatório pra vocês realmente tá complicado fazer coisa melhor mas calma logo a gente vai mudar vai melhorar os dólar tá bom aí amiga sua louca eu tô aqui ó laveu os cabelos me hidratei ele porque tava só a capa da gaita né da ver roupas agora vou pendurar então tem umas blusas velha aqui de tipo essa daqui eu comprei um monte dessas que eu tô cortando para fazer máscara né porque tem que fazer né gente ai gente uma peçoinha em construção com cabelo arrumado hidratado ó também banho na ver bem o rosto tá pura poeira tirei cutícula para ser uma base tamanho da competa tá mas eu vou cortar em breve eu tô botou o tapete aí né pra tomar um sorzão e agora bora pendurar essa roupa a gente tava fazendo sabe que lá na obra pintando você não me segue lá no instagram está perdendo os stories eu tô colocando bastante coisinha lá tem dia que falha sabe gente mas tem gente aqui tá tempo é assim mesmo tá faltando um pouquinho pra mudar a cara e a coragem como eu sempre fiz bora a coragem como eu sempre fiz bora meninas e meninos cansada de pagar caro nesses alho aí que agora por essa crise subiu pra caramba de de vinte ou pra trinta e oito quilos o que que é isso como é que tá o alho na cidade de vocês conta a faléia aí eu pedi pro pela internet pelo zap né para o rapaz trazer aqui pra mim olha isso aqui é casquinha de alho tá gente eu comprei meio quilo de alho por dez reais mas daqueles como solto não tem problema são grandes olha vou mostrar pra vocês ó tá deixei de molho aqui descasquei depois de dar veio depois cheio de molho um pouquinho no vinagre bom eu nunca tinha feito assim aí tô usando aqui o meu trituradorzinho fofinho o manual mesmo porque o outro meu grande é 220 aqui onde eu moro a vontade de 110 olha que petáculo olha só aí agora vou terminar aqui sabe que eu vou fazer vou colocar um pouco de azeite de azeite galo aqui para conservar tem muito mais tem muito mais peraí olha gente rendeu pra caramba olha eu dei uma compactada aqui a gente rendeu de mas eu tô muito feliz aqui tem 600 gramas eu comprei meio quilo mas pesou eu tenho balancinho 620 gramas lógico que daí vou descascando sei lá agora vou pegar esse azeite aqui ó o vermelho que é de culinária e aí vou regar aqui ó tá pra conservar esse 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 alho aqui entendeu entendeu eu vou colocar na geladeira não vou colocar sal só na hora de fazer bom vou colocar só isso aqui tem ele vai descer ali ele vai entrando lá para dentro se for faltando a gente vai colocando para ele não como que fala oxidar né então coloquei nesse botinho aqui de sal então por anos 20 aqui ó é originei isso aqui eu ganhei eu ia dar fim ele ia doar mas ninguém tá merecendo ganhar nada não de terminar então vamos sucesso ó meninas seguinte tá fazendo um papá aqui eu tô sumida né mas é porque tá tá corrido mas também faz de acabamento é muita coisinha deixa eu mostrar meu almoço para vocês fazer isso aqui ó vai virou uma bagunça casa não tem arrumação aqui para nada só tem vou falar bem assim ó privada lavada e louça lavada e lixo tirado o resto não tem mais nada meu papazinho olha carne de panela era o que tem para hoje que era uma sem vou ter repolho batata e coloquei uma coisa não e coloquei e e aí e senhora é isso ó e repolho só tomando aqui ó sal jabá porque eu tomo minha vitamina com esse con esse suco de uva integral aí minha amiga eu vou te falar minha irmã tá comendo batata com loja Aí Vini não quer aparecer? Eu lavei os cabelos Tá tudo uma Tudo frisado, sabe? Cheio de pó de cimento Pé, eu pego Já tamo aqui, sabe fazendo o que? Pegando caixa de papelão Isso mesmo, sim senhora Sim senhora Pra gente, ó Não, sim senhora E pra gente vazar daqui Deixa um pouquinho aí pra mim Come tudo Tá fora de cimento pro lado aqui, né? Porque pra altura não tem a mão de crescer Então, quase dois metros Ele vai ajudar o O irmão Chico Ô meu papazinho dele Ele quer mostrar o papazinho pra vocês, ó E aí ele vai ajudar O Sr. Francisco A fazer a eletricidade Lá da casa Vai fazer a parte elétrica lá E o Vinícius vai ajudar Eu não posso esquecer, hein, Vini? De filmar pras meninas Mas que dia eu já não sei Tô fazendo mais um diário de obra Que nem eu falei Daí no próximo vai ser a mudança, galera Então vou fazer só mais alguns vídeos aqui nessa casa Pra dar tchau pra essa casa Medonha Chechelenta Tá tudo abandonado aqui E vocês viram aí? Acho que vai ser Não sei se vai ter nesse vídeo aí Que vai estar o alho A gente tá facilitando a nossa vida A gente tá louco pra mudar Louco pra ir fazer uma compra Algum hipermercado aí Se puder passar na barreira Mas não tá muito legal de passar, não Porque, por exemplo, o Lambari Tá com nove casos confirmados De coronavírus Covid-19 É a treva Lambari Aqui no sul de Minas Diabo, velho Aqui teve dez Mas curaram Ninguém Ninguém vê óbito Pô, vocês percebem Como é que tá acabando do Naruto? Ah, é Peguei pra mim as blusas do Vini Olha lá Já gastei umas Três blusas dele na obra lá Do eu umas Em umas eu fiquei pra mim Porque essa aqui tá novinha, cara Uma malha super boa É, ó Naruto Eu tô muito, né Tambor É tambor que fala, não, né? É jovem Jovem Sei lá Daqui a pouco eu volto aí Vou ter medo de comer Tá? E aí Almoçamos Agora essa aqui Vou fazer agora Oh my god Eu vou lavar a louça Oh my god Meninas Meninos Eu tinha dado uma Trimada Com frio Que tá chegando Com a obra que Deu umas atrasadinhas lá Até assim De uma semana Não vai ser o fim Do mundo, não Porque o que eu contei Pra vocês Que eu vou mudar Do jeito que tiver dia Eu vou Peraí que caiu Cabruza aqui E a gente vai Ficar bem Feliz Porque pelo menos Estamos pagando aluguel, né? Já lavei uns cobertores Do meu filho Então Vinícius Ele Vai nesse panela aí Viu? O tripé Vou botar vocês aqui Vou lavar a loucinha O Vinícius tem alergia, gente Então tô meio encabulada Vamos lavar aqui Deixar tudo limpinho Só a louça Né? Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto